Bastidores do Santos, saiu no canal agora? Saí. Pô, menos um Santos 2, bastidores. Neck, bastidores. Pô, tô até curioso pra ver como é que tá. Porque o primeiro time que eu me acostumei a assistir bastidores foi o Santos, tá ligado? Porque na época do Neymar, mano, quando, pô, tudo era mato, o Santos fazia bastidores e eu parava pra assistir só pra ver Neymar, Ganso, André, tá ligado? Aquele time foda que o Santos tinha e ver a molecada zaralhando no vestiário, chegando no campo, jogando igual gente grande, ganhando de todo mundo, tá ligado? Tá maluco, cara. Não, ô, 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 ô! Deixa o baratabez, vim, e trein' mais tarde do Meijão, hein! O que ele fez tomará uns, cara? É 172, mano. É 172, mano. É o poder dele? O que o Marcos Leonhardt tá fazendo, hein, nessa campanha? O que é que o jogo foi lá? O que é que o jogo não foi no Alias? O que é que o jogo foi no Alias? O que é que o jogo foi no Alias? O que é que o jogo foi no Alias? O que é que o jogo foi no Alias? O que é que o jogo foi no Alias? O que é que o jogo foi no Alias? O que é que o jogo foi no Alias? O que é que o jogo foi no Alias? O que é que o jogo foi no Alias? O que é que o jogo foi no Alias? O que é que o jogo foi no Alias? O que é que o jogo foi no Alias? O que é que o jogo foi no Alias? O que é que o jogo foi no Alias? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Alegria, personalidade, que se foda, um ajudando o outro, errou e se foda, faz de novo, faz acontecer O plano A é foda, não tem plano B rapaziada, entra com o carro, condição da vitória O plano A é foda, não tem plano B Mas é todo mundo junto, porque a gente vai ganhar a porta do jogo Rapaziada, esse que é o jogo bom de jogar, cara Esse que é o jogo bom de jogar, quando ele tem uma mulher que planeja ser jogador Ela pode jogar numa equipe grande, de jogo grande E é hoje, isso é jogo grande, isso é clássico E a gente veio pra ganhar, a gente veio pra conquistar Lá dentro, principalmente clássico, eles dão 11 contra 11 O que define essa merda é a vontade de vencer E eles não tem mais vontade do que a gente, isso aí é a situação, cara Eles não tem mais vontade do que a gente Nós viemos aqui pra ganhar, pra ganhar É a união dos últimos jogos É a parceria que tá aqui Isso aqui é um grupo do caralho Nós vamos entrar lá, nós vamos correr, nós vamos se dedicar E nós vamos ser abençoados Nós vamos sair com a vitória, caralho Pai, ninguém falando em... Pô, vamos pontuar, vamos conquistar... É todo mundo falando em ganhar, mano O empate aqui parece um assombro Os caras foram determinados mesmo Eles saíram como qualquer outro Não vieram aqui, não vai ter uma pressão de ninguém Não vieram aqui pra jogar De igual pra igual Eles colocam o carro pra gente também Podem ter certeza Nada melhor que um passo pra gente Que a gente fica a sua vitória e pra gente Vamos correr mais que qualquer outro jogo Não admito menos Não admito menos Vamos correr mais Mais e mais Nós vamos conseguir a vitória aqui hoje Com sabedoria Nós só queremos que vocês choquem 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 Dispute mais que mais vitória que vocês tiverem Foi difícil pra caralho E agora é hora de confirmar Rapaziada, aqui é um pelo outro, velho Nada melhor do que uma oportunidade como hoje, velho Pra gente realmente mostrar que aqui é um pelo outro, irmão Que não vai se pegar tudo dentro de campo Pra sair com uma vitória, rapaziada Os caras tem que olhar pra nós e respeitar Porque aqui é o Santos, caralho Aqui é o Santos Aqui jogou o maior de todos os tempos E hoje nós estamos tendo essa oportunidade de jogar, rapaziada Vamos estar dentro de campo Vamos desfrutar da camisa que a gente está vestindo Fazer um puta jogo e sair de turma do sul Salve 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 Eu tô com o melhor Eu tô com o melhor Gabriel Menino levanta essa bola para dentro da área. Gol do Palmeiras. Gol do Palmeiras com 42,5 do primeiro tempo. Primeiro palco, jogou essa bola no primeiro palco lá, né, Santos? Descanteio batido para dentro da área. Vizinho na primeira derrota. Pô, o bastidor do Santos bem produzido aí, mano. Um do Santos! É no general, é no capítulo! Pô, todo mundo parou, pô. Olha só! O jogador que tá acompanhando o Marcos Leonardo. Linha de fundo, ele rolou para o Marcos Leonardo, bateu! É brincadeira também. Pô, ele vai estar no rechão, hein? Cheguei! Marcos Leonardo, sempre ele. Camisa 9. A CIDADE NO BRASIL 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 para não chegar mais com um feito de hoje. Para dar para todo mundo, parabéns. E, por exemplo, ele colocou a marca de um povo. Vocês têm que se valorizar. Vocês estão com a casa. Vocês são os finalizados de estar no alto. Eu vou nunca mais, nunca mais, nunca mais que vocês merecem. Agradecer a todo mundo destaque, tá bem? Pensamento positivo. Quando está todo mundo chupo, o abrindo é corto. E assim funciona. Obrigado, obrigado e obrigado em nome dos Santos do Balcúbio. Vocês foram fodidos hoje. Que isso, cara? Não pode. Que isso, que... Ah, surtou, surtou. Falar isso para os caras depois de ganhar o jogo. Obrigado em nome dos Santos do Balcúbio. Vocês foram fodidos hoje. Não tem como. Não pode levar na moral nesse momento. Pô, não pode... Vou te falar, velho. Não podia zoar. Se fosse aquela calamidade. Tô acabando com o Santos. Mas agora que já ganhou, já passou a comemoração, tá ali no vestiário, papo sério, falou do João Paulo ali, bateu aí, ele vem e fala... Vocês foram fodidos hoje. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Não dá. Primeiramente, parabéns a todos por essa grande vitória. Esse troféu de grátis do jogo, hoje não é pra mim. Hoje é pro nosso grupo, nossa equipe, nossa senadora. Se dedicou, cada jogador que entrou dedicou, funcionário da comissão, que a gente vem criando, com uma equipe, cara. Sensacional, rapaziada. Chegamos em lugar nenhum ainda. Mais um passo. Mais um passo. Mais um passo. Tão vindo aos poucos. Tão vindo. Tira a boca aí. Aí vão buscar as coisas que moraram na cabela, rapaziada. Vocês podem ter certeza disso. Pode. Pode.